Música Bem, estamos de volta com você nesse dia E nós temos uma palavra hoje, nós não, a palavra é do Senhor Eu sou uma transmissora, um vaso que Deus usa para que Ele venha falar ao teu coração E Ele vem falar comigo também Deus é um Deus de propósitos Deus é um Deus de designios Deus é um Deus que tem bons planos E esses planos não são para as árvores, para as montanhas, por mais lindas que elas sejam Para o universo, para a lua, para o sol São todas coisas que Ele fez Mas a coroa da criação dEle chama-se o homem Quando eu falo homem, estou dizendo homem e mulher E esses planos então, são para nós Planos que Ele tem para cumprir na nossa vida Eu quero começar com um versículo, na realidade São três, quatro versículos que estão em Isaías No capítulo 55 E é o versículo 8 que diz assim O Senhor diz essas palavras Ele fala essas palavras através do seu profeta Isaías E Ele diz o seguinte Para o povo de Israel Que muitas vezes se sentia, não é, um pouco assim Querendo fazer E querendo ir para, numa direção E cumprir um plano E achar, olha, isso aqui é o meu jeito É a minha ideia É a minha maneira E eu vou cuidar de tudo Mas Deus fala o seguinte Para esse povo e para nós hoje Olha o que o Espírito Santo fala hoje Para você É para você hoje Esta palavra Ele diz assim Porque os meus pensamentos Diz o Senhor Não são os vossos pensamentos Nem as vossas Os vossos caminhos Não é? Vossos planos Vossas coisas que vocês estão empenhados em fazer Não é? Projetos Nem esses caminhos São os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como o céu São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos E os meus pensamentos São mais altos Do que os vossos pensamentos Deus está falando Os meus caminhos São mais altos e melhores Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Diz o Senhor São também Maiores que os vossos Eu é que sei Que pensamento eu tenho A vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Olha que interessante Deus está falando Eu sei Os bons planos Os pensamentos Os projetos Que eu tenho pra você Para dar pra você Olha só o final aqui O fim que vocês desejam Quem deseja um fim ruim? Ninguém Todos desejamos um final Feliz Desejamos um cumprir Satisfatório Feliz Bom Sabe Completo De todos os planos Que nós estamos empenhados A gente quer que dê certo Então Deus está falando Que Ele conhece Ele conhece E Ele diz que Os planos dele são maiores Melhores E de que Ele vai Ele fala Eu conheço esses pensamentos Eles são pensamentos Os meus Diz o Senhor São de paz É coisa boa Não é coisa ruim Que eu vou entregar Nas tuas mãos Para vos dar O fim Que desejais Para garantir Um final feliz Para garantir Sucesso Para garantir Vitória Para garantir Todas as coisas Boas Que vocês venham Vivê-las De uma maneira Plena Em vossas vidas Isso mostra Para nós Que Deus É Por nós Tem pessoas Que tem um pensamento Equivocado De que Deus É inimigo De Deus Está contra Que Deus Está querendo pisar Não entra Não entra nessa Nesse Nesse pensamento Porque o teu inimigo Gosta de colocar você Contra Deus E ele vai colocar Na tua mente Em algum momento De dor De frustração De dificuldade Esse pensamento De que Deus te opõe De que Deus é contra Mas a Bíblia diz Que Deus é por nós E os pensamentos Que ele tem São bons E os planos São tão maravilhosos Que eles são Maiores do que os nossos Em tudo São pensamentos E planos E caminhos Que superam A nossa expectativa Que são Muito mais Do que podemos I-ma-gi-nar Você está entendendo hoje? E você às vezes Está obstinado Num plano Num propósito Chorando E não dá certo Entrega nas mãos de Deus Porque Deus está falando Os meus são melhores São maiores São mais nobres E você ficará Muito mais feliz Quando você viver Esse plano bom Que eu tenho Para ti Diz O Senhor Hoje Deus está Falando Conosco Amém E aqui Esse pensamento Ele é muito tremendo E se você for olhar Para a palavra Propósito Eu estava olhando aqui No dicionário Micaeles E eu encontrei aqui Uma definição interessante Propósito Significa Desígnio Intento Projeto Plano Deliberação Uma resolução Uma missão Então Deus tem Essa missão Esse intento Esse projeto Esse designio Que Ele quer que você viva É para você Sabe? E quando Deus tem um plano Na vida de uma pessoa Ele tem toda a intenção De cumprir Este bom plano Este propósito Contudo Isso não quer dizer Que você não venha Enfrentar Obstáculos Para cumprir Esse plano Esse propósito Não pense que tudo Na nossa vida Vai cair assim De mão beijada Olha Está aqui o meu plano Faz Nem sempre é assim O plano virá Mas nós teremos Que lutar Porque haverá também Situações Que vão opor Esse plano E elas são situações Que muitas vezes São atitudes Inerentes a nós Que a gente tem que Dutar contra elas Para cumprir O propósito De Deus Eu vou enumerar Algumas aqui Hoje A primeira delas Que O inimigo se levanta Contra a tua vida E a minha E é algo natural Nosso Mas O inimigo Vê também Porque você sabe Que você tem um inimigo Ele não quer Que você cumpra Os planos De Deus Os propósitos Os designios A missão Então ele vai Ele vai levantar Também E ele vai De uma certa forma Aquela fraqueza Que você tem Ele vai Magnificar E a primeira fraqueza Que nós encontramos O dilema O problema Em cumprir Os planos De Deus Chama-se Medo O medo É um receio É um temor É um pavor E ele pode ser Um empecilho Real Para o cumprir Desse propósito Que Deus Tem colocado Nas tuas mãos Para você Cumprir É interessante Como é algo Inerente a nós Porque a Bíblia Ela está aí Repleta de passagens Que dizem assim Não temas E quem fala isso? Deus Muitas passagens Na Bíblia Ele está falando Para as pessoas Não tenha medo Para você ter uma ideia Nós somos tão predispostos A temer Até coisas boas Quando alguém liga A gente fica com Ai meu Deus Sabe que aconteceu alguma coisa? Alguém fala Eu tenho algo Para te contar E você já começa A ficar com medo Sabe que é uma coisa ruim? Porque é uma coisa Natural nossa E até mesmo Quando Deus Foi dar uma boa notícia Para a humanidade De que Jesus Veio Nasceu Em Belém Os anjos Vieram para cantar E dizer Paz da terra Olha que alegria Os céus O Senhor Hoje vos nasce O Salvador Mas antes que ele pudesse Dar aquela boa nova Os pastores Que estavam ali Ficaram tão assustados Com aqueles anjos E temerosos E na hora Deus falou Não tem mais Até para contar Uma boa notícia O povo tinha medo E aí Deus Já sabia A índole A natureza Falou Meu Deus Eu vou contar Quer dizer Deus está falando aqui Eu quero contar Algo bom para esse povo Mas primeiramente Eles estão assustados Com essa boa notícia Então Ele já foi dizendo Não tem mais Não fique com medo Porque essa é nossa Primeira reação E hoje Quem sabe Você tem um chamado De Deus Uma missão Que Deus Tem confiado Nas tuas mãos E você sabe Que o medo Ele pode tolir Impedir Muitas vezes Ele impede O teu avanço Ele impede Você de cumprir De conquistar E de ir para a frente Sabe por quê? Porque medo Paralisa Pense em algo Que faz Você ficar estagnado Você em vez De cumprir Eu sei disso Eu sei Eu sei Aqui de experiência Existem coisas Que eu sei Que eu deveria Estar fazendo Mas eu tenho medo Um deles Eu vou ser honesta É escrever Escrever um livro Escrever experiências Escrever mensagens Que Deus tem me dado E as vezes eu falo Ah mas será que as pessoas Vão gostar Será que elas vão ler Será que vai ser bom É tudo um medo Algo que me paralisa Que me detém Estou abrindo meu coração aqui Para você Algo íntimo Algo meu E todos nós Temos algo Uma missão Um propósito Mas Deus me leva a dizer Para você hoje Que se Deus coloca Essa missão Na tua mão Ele é fiel Para cumprir Não é você Na tua força Não é o teu propósito É o propósito Dele Então a força E as condições Virão dele O talento É dele Mas nós temos Que agir em cima Temos que ter um passo Temos Porque esse plano Tem mão Tem pé Tem sabe Tem um cumpridor E o cumpridor O gerenciador O que leva a frente Esse plano Não são os anjos É você e eu E muitas vezes O medo nos paralisa Nos quer fazer parar Ele Você Vou denumerar aqui Algumas coisas Que você pode estar sentindo agora Porque Deus tem te dado Um plano Um propósito Uma missão Algo para você cumprir Lembra que nós definimos bem Essa palavra Ele pode ter dado para você Uma Uma missão Um designo Para você realizar O primeiro É Medo De não dar certo Ah, eu não sei se eu vou Juntar esse grupo Aqui em casa De mulheres Um grupo familiar Para nós Conversarmos E ler a Bíblia Depois comer um lanchezinho Mas o primeiro propósito É levar essas mulheres A perto de Deus E sabe Deus tem colocado isso No teu coração Deus tem colocado Um plano no teu coração De falar de Deus Das pessoas E você pode falar Medo De não dar certo Medo De falhar Ah, mas se falhar E se não der certo E se ninguém ler Aquilo que eu vou escrever E se ninguém gostar E se ninguém Quiser vir Para esse grupo Que eu estou Aqui abrindo E se ninguém E se não der certo Esse estudo Que eu quero tanto fazer Essa faculdade Sabe Esse plano Que eu sinto Que Deus está me dando Você pode estar pensando isso Mas você está ao mesmo tempo Pensando E se falhar E medo Do que os outros Vão pensar Ou dizer Esse é o pior de todos É a gente ser Paralisados Estagnados Por causa Do medo Do que as pessoas Vão pensar Medo Da crítica Do olhar Delas Das palavras Delas Daquilo que elas Pensam Às vezes a gente valoriza Tanto O que os outros Pensam Vamos começar A valorizar O que Deus Pensa Os planos Que Deus Tem Os propósitos Que Deus Tem E tirar O nosso Foco E o nosso Olhar No que as pessoas Pensam Ou dizem Uma outra coisa Que nos traz Medo Sabe É medo De ser Quem eu sou Medo De ser Autêntica Você fala Ah mas se eu for Muito autêntica Eu vou espantar As pessoas Seja você Mesma Não deseje Ser alguém Que você não é Não deseje Copiar alguém Ah porque os planos De Deus Eu tenho que ser Igual aquela missionária Igual aquela pastora Igual o fulano Não Você tem que ser Quem Deus Criou Você Para ser Você é linda Você é lindo Você é especial Como você é Não precisa Copiar Ninguém Não precisa Querer ser Como ninguém Claro que Tem pessoas Que nos inspiram E nos ajudam A querer Mais de Deus Então sim Você pode copiar No sentido De querer Chegar mais perto De falar Poxa lá Ando com Deus Eu também quero andar Isso é bom Isso você pode copiar Isso você pode desejar Ter mais de Deus Ser uma pessoa Mais santificada Uma pessoa Mais alegre Uma pessoa Mais lutadora Isso não é errado Ter essas pessoas Que você pode se inspirar nela E você pode até Copiá-las Mas o que eu estou dizendo aqui É não você procurar Ser O que aquela pessoa É Está entendendo? Então nós somos Individuais Autênticos E é nessa Autenticidade Que Deus vai lhe usar Que Deus quer cumprir O plano dele Na tua vida Ele quer Fazer algo Através De você Do teu sorriso Da tua maneira de ser Da tua personalidade Tudo isso É muito importante Para ele Você não copiar ninguém Ou querer ser Como uma outra pessoa Mas seja Autêntico Sabe Deus Fala para você Você é único Eu sou única Você é único Você é única Não tem duas de você Você sabia que esse mundo Tem bilhões de pessoas Eu acho que são Quase sete bilhões De habitantes Mas não tem nenhuma Raquel Como eu Não tem nenhuma Suzana Como você Ou Conceição Ou Nazaré Ou Maria Ou Solange Não tem Não tem Você é única Então Deus está falando Para você É assim que ele Cumprirá o bom plano Sabe Você é o canal Você é a pessoa Sabe E como é que você vai fazer isso? No poder do Espírito Santo Na sua vida Uma das maneiras Que nós vencemos O medo É Enfrentando a situação Indo em direção Indo em direção Os pensamentos Os pensamentos voavam Uma mensagem Que para durar Meia hora Acabava em dez minutos E eu tinha muito medo Eu tinha preocupação Do que os outros Iam pensar Ah, fulano vai olhar E vai rir de mim E não sei o que é mais Porque eu não prego Igual fulano E eu lembro Que eu tinha muito medo Mas uma coisa Deus Me mostrou Que se eu fosse vencer Aquele medo Eu teria que enfrentar Aquela situação E qual seria então Enfrentar a situação Aceitar os convites E pregar Aonde eu era chamada Eu lembro os primeiros dias Primeiros primórdios No começo, né Pegava minha bíblia Ficava lá Preparando horas Meu esposo me ajudava Fechava Ia lá de manhã cedinho No compromisso Se fosse de manhã Se fosse à tarde À noite Comparecia Com medo Só Deus sabia Como que eu estava por dentro Tremendo Mas eu enfrentei a situação Hoje o Espírito Santo Está falando com você Quando você enfrentar Essa situação Você não está só Ele vai na tua frente Ele abre o caminho Para você Ele te fortalece E não se preocupe Se as pessoas vão rir Porque riram de mim Eu lembro claramente Até não vou dizer Onde que eu estava Para não expor a igreja Eu lembro que eu estava lá Falando e as pessoas Cá, cá, cá Olha lá, coitada Aquela ali Está ali, coitada Ela não consegue nem falar direito Mas eu falei Eu estou aqui Porque Deus me colocou aqui Eu pensei isso E eu não vou arredar Posso errar Posso estar falando errado Mas Deus me chamou Eu estou enfrentando Essa situação E eu vou continuar E sabe o que Deus fez comigo? Me deu graça Aí daqui a pouco Vem outro convite Aí daqui a pouco Vem outro Né? E a gente foi então Crescendo E aquele medo Foi sumindo Porque quando você enfrenta A situação Ela não é tão terrível Como você pensa Que ela é Ela parece muito pior Quando você não enfrenta Mas quando você chega lá E sabe uma coisa? Eu vou abrir Esse grupo familiar Eu vou escrever Eu vou pregar Eu vou cantar Eu vou fazer aquilo Que Deus colocou Você vai honrar a Deus Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai lhe honrar também Você vai obedecer a Deus E Deus vai te recompensar Então hoje Uma das maneiras De nós vencermos Esse medo Para o cumprir Do propósito De Deus Na nossa vida É enfrentar A situação Que nós Que parece tão grande Tão difícil Amém? Deus Ele ama Te guiar Ele ama Te conduzir E ele ama Quando você enfrenta Porque o medo Pode inibir O propósito De Deus De ser cumprido Na sua vida Porque nós Não iremos Vencer o medo Se nós não Enfrentarmos A situação Que provoca Este medo Olha o que a palavra De Deus Fala para nós Porque o Senhor Deus Não nos tem dado Um espírito De covardia De medo Mas ele tem nos dado Um espírito De poder De amor De moderação Moderação É bom senso Sabe? De equilíbrio E isso será evidenciado No momento que você tomar uma postura E Deus vai te ajudar Eu não tome nenhum mérito para mim De que Ah, eu venci Não Deus me fez forte Para encarar aquela situação Eu não fui na minha força Eu fui na força Do Senhor Mas eu obedeci a Deus Amém? E as vezes o nosso orgulho Vai entrar em uma situação Que a gente tem que preparar Se preparar Para quebrar um pouco O nosso orgulho O nosso bril O nosso eu As pessoas até rirem de nós Mas contanto que a gente Esteja cumprindo O plano de Deus Amém? E é isso que Deus Quer para você hoje Nós temos uma outra coisa Aqui Um outro Um outro Obstáculo E no próximo bloco Nós vamos voltar Falando sobre ele Tá bom? O primeiro é o medo E o Senhor vai te ajudar A vencer Agora tem um segundo aqui Que nós vamos Daqui a pouco voltar Falando medo Tá bom? Não saia daí Porque Deus tem algo Para você A tua vida tem propósito E Deus tem um propósito A realizar Através de você Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim